Em inglês fácil, simples present, afirmativo e interrogativo, introdução, auxiliary verbs, do and das, então aqui temos uma introdução comparando os auxiliares do e das. Em inglês fácil, vamos aprender a diferenciar o uso dos verbos auxiliares do e das, complete com do ou das, uma atividade para entendermos melhor como completar. Se tivéssemos a frase assim, nós completaríamos com do ou com das, a frase significa ele gosta de estudar, para formar a pergunta precisamos usar do ou das no presente simples. Como aqui nós temos he, então é does. Does he like to study? Ele gosta de estudar? Vamos completar mais algumas frases. Ela quer aquela saia? Do ou does? Do she want ou does she want? Muito bem! Does she want that skirt? Ela quer aquela saia? Mais uma frase. Ela quer tirar uma soneca? Do she want ou does she want? Muito bem! Does she want to take a nap? Ela quer tirar uma soneca? Eles pretendem trazer algo? Eu digo, do they intend? Ou eu digo, does they intend? Muito bem! Do they intend to bring it? Eles pretendem trazê-lo? Agora, você trabalha no centro da cidade? Como eu faço essa pergunta? Do you work ou does you work? Muito bem! Do you work downtown? Você trabalha no centro da cidade? A frase funciona perfeitamente desse jeito? Como eu completo? Do it work ou does it work? Muito bem! Does it work perfectly that way? Funciona perfeitamente desse jeito? A frase, nós precisamos estudar isto novamente? Nós completamos com do ou does? Muito bem! Do we need to study this again? Nós precisamos estudar isto novamente? A frase, ele acorda tarde nos sábados? Eu completo com do ou does? Does! Muito bem! Does he wake up late on Saturdays? Ele acorda tarde nos sábados? A frase, você vai para a escola todos os dias? Eu completo com do ou eu completo com does? Do you go ou does you go? Do you go? Do you go to school every day? Muito bem! Do you go? Do you go to school every day? Você vai para a escola todos os dias? A frase, ela faz janta só nos domingos? Eu completo com do ou eu completo com does para formar a pergunta? Do she cook ou does she cook? Muito bem! Does she cook dinner only on Sundays? Ela faz janta só nos domingos? A frase, eu preciso assinar este papel? Eu completo com do ou eu completo com does? Do I need or does I need? Muito bem! Do I need to sign this paper? Eu preciso assinar este papel? Do I need to sign this paper? Vamos praticar! Ela tem? Does she have? Você estuda? Do you study? Ela quer? Does she want? Eu tenho! Do I have? Ele mói? Does it grind? Eles cantam? Do they sing? Vamos praticar! Ele tem? Does he have? Eu estudo? Do I study? Elas querem? Do they want? Eu tenho! Do I have? Ela vai? Does she go? Nós cantamos? Do we sing? Veja mais alguns exemplos! She goes to school in the morning. Ela vai para a escola de manhã. Como eu coloco esta frase em uma pergunta? Do she or does she? Does she go to school in the morning? Muito bem! Ela vai para a escola de manhã? Does she go to school in the morning? Veja mais alguns exemplos! He wants to buy that present. Ele quer comprar aquele presente. Vamos colocar na interrogativa. Do ou does he want? Muito bem! Does he want to buy that present? Ele quer comprar aquele presente? Does he want to buy that present? Do you want to buy that present? Eles se negam a reconhecer o fato. Como eu faço esta frase? Perguntando em inglês. Do they deny? Or does they deny? Muito bem! Do they deny recognizing it? Eles se negam a reconhecer o fato? Do they deny recognizing it? Vamos praticar! Ele quer? Does he want? Ele ou ela ataca? Does it attack? Elas jogam? Do they play? Você parece? Do you sim? Ele ou ela tritura? Does it grind? Eles gravam? Do they record? Perguntando e respondendo na forma afirmativa. Does she go to school in the morning? Ela vai para a escola de manhã? Yes! She goes to school in the morning. Sim, ela vai para a escola de manhã. Do you want to be a tennis player? Você quer ser um jogador de tênis? Yes! Eu quero ser um jogador de tênis. Sim, eu quero ser um jogador de tênis. Praticando com frases específicas. Ela quer um bolo. Ela quer um amigo. Ela quer? Ela quer. Ela quer estudar. Ela quer estudar. Ela quer me lá. Ela quer lá. She wants to think about it. Ela quer pensar sobre isso. She wants to postpone it. Ela quer adiar alguma coisa. She wants a skateboard. Ela quer um skate. Basta colocar a frase na frente para completar. She wants to study. She wants me there. She wants to think about it. She wants to postpone it. She wants a skateboard. You want? Você quer. You want a pizza cake. Você quer um pedaço de bolo. You want to visit me. Você quer me visitar. You want to dance all night long. Você quer dançar a noite toda. Você quer um hambúrguer. Você quer um hambúrguer. You want a rare object. Você quer um objeto raro. You want a place to rest a little room. Você quer um lugar para descansar um pouco. You want an apartment downtown. Você quer um apartamento no centro da cidade. Finalizamos mais uma lição. Por favor, deixe seu like. E inscreva-se no canal clicando no botão vermelho inscrever-se ou na nossa logo e inscrever-se. Não esqueça do sininho para receber todas as notificações do canal. Juntos seremos um sucesso. Então, vamos para a próxima lição.